Pra você, hein? Não me olha assim, desse jeito Eu bem, ninguém é perfeito Nem bem, porque amo você O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais, amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo pro que der Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Ter uma chance a mais Eu e você Tu queres o tanto faz Mas não me olha assim, desse jeito Eu bem, ninguém é perfeito Eu bem, ninguém é perfeito Eu bem, ninguém é perfeito Com você Eu e você Eu e você O resto tanto faz Eu e você O resto tanto faz Mas não me olha assim, desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Nem tem porquê Nem tem porquê Amo você